Hoje nós vamos falar sobre as fraquezas daquele jogo, né? Como que é o nome daquele jogo estranho? Ah... Takumen? Nossa, parece Touhou estranho aqui, cara. É Touhou, ah. Quem pegou a Rei Mohakurei e misturou os sprites dela da... Ah, sei lá. Ah, vai falar das fraquezas do chefe que tem nessa merda aqui. Nossa, é um pouco conhecido esse trem aqui, mas não vai falar sobre as fraquezas. Primeira fraqueza. A fraqueza é essa aqui, ó. Tá vendo? A fraqueza é essa aqui. É aquele negócio de luz lá, como que fala? Ah, qual o poder? É o poder daquela... Cadê? É o poder dessa aqui, ó. É o poder dessa aqui, ó. Tá vendo? Essa coelha aqui, ó. Não, eu vou riscar. O poder dessa aqui, ó. O poder dessa aqui, ó. É o meu Kukami, ó. O poder dessa aqui, ó. O poder dessa aqui, ó. Mata essa aqui, ó. Tá vendo? Aí o cara vai perguntar. Por quê? Porque é assim. Como assim, cara? É... Eu quero perguntar. Como assim? Eu não consegui descobrir fraqueza. Você conseguiu descobrir como? Mano. A fase dela é de noite. Acho que é uma das únicas fases que é de noite. E essa aqui tira luz. É claro que a fraqueza dela vai ser isso, né mano? A fraqueza dela é luz. Essa aqui. Entendeu? Sem falar que ela não consegue fazer nada. Você tira laser nela. Entende? Sim. A luz, o laser dessa menina aqui, ó. É a fraqueza dela. Eu descobri. Eu fiquei tentando as armas, né? Eu vi que a que mais ela não conseguia fazer nada era se você usasse o laser nela. Aí você acabava com essa menina aqui. Sem falar que você pode ficar usando laser e impedir os ataques dessa aqui toda hora. O laser dessa coelha aqui, ó. Agora vamos falar sobre a fraqueza dessa coelha agora, né? Aproveitando que ela tá aqui. Sobre a fraqueza, né? A fraqueza dessa coelha, né? Acho que é mais fácil que tem. Que é aquele lado daqui, né? Eu não tô achando. Essa menina aqui, tá vendo? Por que que essa menina? Porque ela voa. Aí o que acontece? E essa aqui também voa. Se você tacar aquele copo dela. Aquele copo dela. Ele voa e cai no chão. Aquele copo que você ganha o poder dela. Porque você taca um copo. Você taca um copo. E você vai acertar ela voando. Ela vai cair. Essa menina aqui, ela cai. E dá bastante dano nela, eu descobri. Ela vai cair se você tacar o copo nela. Porque ela tá voando. Aí a fraqueza dessa aqui. A fraqueza dessa aqui. É essa aqui, ó. Mas vamos aqui. A fraqueza da Dina. Essa aqui, ó. Não é eletricidade. Não é eletricidade. Não é eletricidade. Ela absorve eletricidade. Ela mesma falou aqui. Então não pode ser eletricidade a fraqueza dela. A fraqueza dela. Essa menina do peixe. Por que que é a menina do peixe? Se você reparar bem. Ela tem um prego na cabeça. Essa menina do peixe. Ela tá contando um prego. O poder que você ganha nessa menina. Você dá um pisão. Com o pé. Em cima da cabeça do cara. Como essa menina tem um prego. Se você pisar em cima dela. Ela vai. Vai explodir. Porque ela tem um prego em cima da cabeça. Sai por cair de mensagem. Ela tem um prego na cabeça. Se você usar o poder desse peixe. E pisar em cima do prego. Na cabeça dela. Ela vai destruir ela. Então sim. A fraqueza dela é o peixe. Porque quando o peixe. Quando o peixe. Dá um pulo. Quando você for ataque dela. Para baixo. E o de ataque. Ela vai dar um chute. Em cima da cabeça do cara. E o único que dá certo. Se você chutar a cabeça. É dessa aqui. Porque ela tem um prego. Parafuso. Você lá em cima da cabeça. Aí você vai pisar. Ele vai empurrar o parafuso. E vai destruir ela. A fraqueza dessa aqui. É essa aqui. O que eu testei é isso. A fraqueza desse. Desse. Lula aqui. A fraqueza dessa Lula. A fraqueza dessa Lula. É essa aqui. Aquela que eu tinha falado. É essa aqui. A fraqueza dessa aqui. É essa. Por que mano. Porque. O único ataque que dá para você usar. Que dá bastante dano nela. E consegue fazer efeito. Nesse daqui. O único ataque que dá para você usar. De baixo de água. Que você consegue fazer. E acertar ela. É esse aqui. Não tem outro. O do copo. O certo. Só que não dá dano. Mas esse aqui dá dano. Nesse chefe. O único ataque que consegue dar dano. Nesse chefe. É esse aqui ó. Que consegue dar dano. Nesse chefe. Porque vai chutar ela para lá. E ela não vai conseguir fazer os ataques. Vai chutar essa Lula. E ela não vai conseguir fazer nenhum ataque. E eu testei. Assim. É a fraqueza. A fraqueza desse aqui. Tá meio na cara. A fraqueza desse aqui. A fraqueza dessa aqui é essa aqui Porque essa daqui controla o tempo Sabe, essa menina aqui, ela controla o tempo Ela faz chover essas coisas Porém, se você pegar o ataque dessa menina Por exemplo, essa menina você não pode atacar ela toda hora Ela não gosta de receber ataque toda hora No corpo dela, porque ela não consegue se mexer Se você atacar ela toda hora O único ataque de ela se mexer é esse aqui Dessa menina aqui Ela não conseguindo se mexer, se acaba com ela Por isso que a fraqueza dessa aqui É essa aqui Entenderam? Agora a fraqueza da menina do peixe Essa é a mais fácil que tem A fraqueza dela está na cara É a mesma É ela mesma É a mesma personagem A fraqueza dela é ela É ela mesma a fraqueza dela Por que a fraqueza dela é a mesma? Porque essa menina Ela fica em um lugar que é uma fábrica Que se cair em qualquer filho elétrico lá Acaba com tudo Dá curto em tudo E como essa daqui controla a eletricidade Essa daqui É a fraqueza dessa aqui Não pode cair a eletricidade nessa fábrica Senão para toda a eletricidade nela também Porque ela é um peixe frito Se você tacar a eletricidade nela Ela vai fritar mais ainda É, está na cara a fraqueza dela Como é um peixe frito A única arma que tem que vai fritar ela Mais é a eletricidade Então a fraqueza dela é a eletricidade Está meio na cara E se bem que é a mesma personagem Mas só que é um peixe esse aqui Entendeu? Esse aqui A fraqueza Só vai ter uma arma Que vai funcionar contra ela Não vai ter outra arma Que é a arma da menina do imã Não existe outra arma Que é capaz de parar essa menina Por que a fraqueza dela é imã Dessa menina aqui A fraqueza dela é essa aqui Porque você não vai poder lutar contra ela E usar outra arma A não ser imã Não tem como É impossível A única arma que você pode usar Contra essa chefe aqui É imã Então a fraqueza dela é imã Por isso que eu descobri a ordem Por causa dessa chefe aqui Que eu consegui descobrir a ordem Da fraqueza Se não fosse por essa chefe aqui Ser fraca contra a imã Eu nunca descobri a fraqueza Por que? Porque o imã não vai levar Os ataques dela Então quanto mais você bloquear Os ataques dessa aqui Mais fácil você mata ela Então Imã é fraqueza dessa aqui Porque o escudo imã Vai impedir ela De acertar o C Não dá para você usar outra arma Não ser do imã Então a fraqueza dela é imã Não tem como você usar outra arma Sem ser imã É impossível Acho que A fraqueza dessa aqui Água Por que água? É um vampiro O único ataque que tem que é de água É desse polvo aqui A fraqueza dela é esse polvo Ela é um vampiro Você vê ela fica atacando Os negócios de fogo lá ainda E se você pegar o ataque dela E grudar nela Você vai tirar toda a vida dela Quando você faz o ataque de girar Do polvo Você ganha um ataque de girar Desse polvo Ou seja Dos seus anel Você vai tirar toda a vida dela E se vai sair dela É muito fácil Sim A fraqueza dela é isso Por que o nome do ataque Dessa lua Se chama Volta ao mundo Se você girar um cabelo Dessa aqui Vai rolar tudo Por isso que a fraqueza dela É isso aqui Ela vai girar E vai rolar tudo o cabelo Dessa aqui Aí ela não vai conseguir fazer nada Eu descobri isso Graças a fraqueza do Dima Eu tenho que explicar as fraquezas Sem saber Esses daqui não precisa falar Porque eles não tem fraqueza As fraquezas são diferentes Cadê a carinha? Cadê a carinha? E carinha é a Lula E carinha é a Lula A fraqueza dessa aqui Ah, acho que vai ter duas Acho que vai ter uma só Pelo que parece Eu não sei se eu estou enganado Parece que é o poder Da menininha do cabelo Aqui Pelo que parece A fraqueza dela é essa aqui Porque quando eu usei Tirou tudo da vida Eu não conseguia fazer nada Parece que a fraqueza dela É essa aqui mesmo E por último Acho que ela foi um dos primeiros Chefes que você teve que enfrentar A fraqueza dessa aqui É Ima O Ima da menina Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês É essa aqui Porque tem uns bicho Que você vai Quando você vai lutar Contra essa Quando você vai lutar Contra essa mina Ela vai soltar uns bicho Meio preto Que eles são nucleares Se você usar o poder de Ima E você rebater ele Você vai explodir Vai tirar muito dano dela Sim Ela vai jogar uns bichinhos Meio preto Assim que parece Símbolo nuclear Se você usar o Ima Neles O Ima vai empurrar eles Pra ela E vai explodir ela O Ima é a única coisa Que consegue fazer isso nela Então sim A fraqueza dela é Ima Eu descobri Eu testei nela A fraqueza dela é Ima O Ima vai empurrar os bichos Pra ela e vai destruir ela Bom Foi isso Acho que são todos As fraquezas Dos personagens daqui Que eu descobri Não sei se Tudo certo Mas vou deixar o link Depois dele Do criador Do 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 Ikiki Viu? Tchau